Oi gente, eu gostaria de passar para vocês, meu nome é Ana Lúcia, meu esposo é Márcio Menezes, nós vamos iniciar com hidroponia aqui no sítio Mamute, desde o início de tudo, iniciamos a limpeza do terreno, para poder fazer a implantação de galpões, colocar a parte de tubulação e começar agora em março de 2022, essa trajetória de hidroponia com alface, né, e a partir de agora esse Instagram é nosso, né, o Instagram é arroba hidroponia do norte, ele é nosso, nós compramos todo o material do rapaz e ele foi muito gentil e nos cede já o Instagram dele, da empresa, né, então a partir de agora vai ser comandado por mim, Ana Lúcia, e meu esposo Márcio, e vou estar mostrando para vocês desde o início como vai funcionar, tá gente, essa vai ser a nossa área utilizada, ó, ali meu esposo Márcio fazendo a limpeza do terreno, é um terreno inclinado, mas se Deus quiser tudo vai dar certo, acompanhem aqui a gente, olha que fofura, acompanhem a gente aqui, tá, nós não moramos no local, então é um projeto desde a fundação, desde a limpeza do terreno, é um projeto novo que nós vamos estar mostrando aqui no Instagram da hidroponia do norte, tá bom gente, sejam bem-vindos, espero que vocês nos acolham muito bem e que a gente consiga levar esse projeto da nossa família em frente, tá bom? Obrigada e beijo para todos vocês e que Deus ilumine e prospere para todos nós, amém? Tchau!